Pois é, Rodrigo, de longe, Rodrigo, gol, laço, um golaço do América, Rodrigo, deram espaço para ele, de canhota, o Aranha, quase que ficou sem reação, um chute no alto, o América sai na frente, abre o placar no Clássico, mandou para a área Flávio em cima, tirou de soco, respondeu Diego Tardelli, a bola está viva dentro da área, Muriquinho atrás com a procura do gol de empate, gol, gol, gol! Fá, Fá, Fabiano! Pressão do Atlético, dentro da pequena área, sobrou para ele, Fá, Fabiano! Tudo igual no Clássico! O Atlético empata a partida, um América, um também para o Atlético! O Atlético! O Atlético!